De acordo com os dados da Rede de Observatórios de Segurança, do número total de mortos em operações policiais em 2022 no Piauí, mais de 88% das vítimas fatais eram negras ou pardas. De sete estados, o Piauí ficou na quarta posição entre os que mais matam negros em intervenções policiais. Esta professora e pesquisadora integrou o grupo que fez o levantamento dos dados, considerado preocupante. No nosso estado, nós temos exatamente o observatório que tem uma equipe. Tem professores e tem pesquisadores que ficam acompanhando, sistematizando cotidianamente os dados que são colocados à disposição pelo órgão do estado, pela Secretaria do Estado. O que chama a atenção é que o alvo dessa intervenção tem sido a população negra. E isso é preocupante porque, quando a gente olha os dados, a gente verifica que é a população jovem que está sendo mais afetada, que está sendo mais vítima dessa violência letal. E isso é muito preocupante. Primeiro, porque nos mostra que nós temos ainda, nós temos de fato uma população, uma sociedade que se pauta no racismo estrutural. Então, as instituições, mesmo aquelas que estão voltadas para a questão da segurança pública, ela tem uma intervenção, mas uma intervenção que foca num determinado grupo social de uma forma muito repressora. Os dados mostrados no levantamento se traduzem na realidade de muitas pessoas negras, sobretudo as jovens. A Santa Maria da Codipe, na periferia de Teresina, é o bairro onde o Dornelis mora há 25 anos. E em todo esse tempo, ele já sentiu, na própria pele, como é a abordagem policial com a pessoa negra. Constantemente a gente vê aqui a forma de abordagem, de como é o tratamento com a pessoa negra, como é a pessoa branca, e como é o tratamento das formas de abordagem dentro das zonas periféricas e na zona leste, naquelas áreas ali. A gente vê sempre, sempre, abordagem policial, com violência, com truculência, sem querer ouvir a gente da forma que é. Isso é muito natural aqui. Só que a gente não pode naturalizar esse tipo de abordagem. A gente tem que se impor, se colocar e fazer valer nossos direitos. E não é só na periferia que o racismo mostra a sua face mais violenta. O Lisandro estuda na UFIP, mas nem mesmo estar em um ambiente acadêmico o livrou de viver experiências de racismo por quem deveria garantir a segurança. A gente pensar o racismo como estrutural é justamente isso, não significa que os policiais, eles são racistas, mas dentro da instituição não vai ser assim. Dentro da instituição, é justamente, eles olham com esses olhos, com essas lentes, as lentes do racismo. Significa que ele não está somente na abordagem policial. A violência ocorre aqui dentro da universidade. A gente é visto com esses estereótipos. Eu não posso passar de oito horas aqui à noite, porque senão eu já não sou estudante. Eu sou outra coisa. Os guardas já começam a olhar com... Os que me conhecem, eles... Os guardas negros, eles me olham com... Ah, esse cara eu já conheço ele, eu inclusive falo com ele, a gente se cumprimenta. Mas outros guardas, eles olham a gente com um olhar de não, essa pessoa não é daqui. Ele não parece um estudante. O que é um estudante? E a gente já entra nisso, sabe? E aí isso tem acontecido constantemente. Mas o que é documentado disso, são uma, duas coisas. Por quê? Porque a gente normaliza o racismo na instituição. Se a gente não normalizasse, seria documentado todos os dias, até a gente resolver isso. No meu curso, a gente teve que colocar uma nova gestão para resolver isso. E majoritariamente, inclusive, de pessoas negras. Os dados divulgados servem para que as forças de segurança revejam as próprias práticas. E também para que órgãos de promoção da garantia de direitos, como a Defensoria Pública, possam agir. Essa pesquisa recente, ela mostrou, o anuário da segurança pública, né, revelou que mais de 80% das pessoas que são vítimas da letalidade policial, elas têm cor, é a cor preta. E isso é algo que, se a gente não compreende que é um racismo que nos estrutura para combater, a gente vai continuar repetindo, gerações e gerações repetindo. Então, é preciso, para além do combate ao racismo, do engajamento de todas as instituições no combate ao racismo, é preciso um trabalho de educação também. Quando a gente tem conhecimento de alguma prática, de alguma prática nesse sentido, existe uma rede, né, de contato, que envolve as corregedorias, das polícias, envolve o Ministério Público. E é feito um trabalho mesmo, muito de parceria com as outras instituições, para investigar se aquela denúncia tem fundamento, né, e quem sabe punir o racista, né, a pessoa racista. E o trabalho que a gente vem fazendo, via projeto Vozes dos Quilombos, que é um projeto da Defensoria do Piauí, é de levantar o debate. Isso requer, né, requer um repensar da política de segurança. Requer um repensar desde a estrutura institucional, desse caráter do que é intervenção, e principalmente do foco do que é uma política de segurança pública, né. É uma política que vai requerer uma intersetorialidade, mas também um repensar sobre essa relação violência e interseccionalidade com a questão negra. Nós tentamos contato com a Secretaria de Estado da Segurança Pública para ouvir o posicionamento do Estado sobre os dados divulgados. Mas até a exibição desta matéria não obtivemos nenhum retorno. Obrigado. Obrigado. Obrigado.